E agora vamos falar de um projeto que inspira crianças a se interessarem pelo fascinante mundo das ciências. É o Teatro Móvel que estacionou na Orla do Porto aqui em Cuiabá, com o espetáculo Uma Janela para o Mundo. Espera aí, tem algo diferente neste teatro? Tudo acontece neste caminhão estacionado na Orla do Porto? É verdade, exatamente assim que acontece. É um palco itinerante? E será que tem magia aí dentro? Tem sim, senhor. Ai, eu não acredito que o Lucas faz isso com a gente, Lara. Todo dia é uma coisa nova. E a gente ainda tem que encontrar com ele todos os dias na escola. Pois é, eu tenho certeza que o Lucas faz isso com a gente só porque nós somos meninas. Um laboratório de outro tempo, um robô e duas cientistas integrantes de uma rede de mulheres inventoras. Este é o enredo do espetáculo Uma Janela para o Mundo. O projeto tem o objetivo de inspirar meninos e meninas a se interessarem pelo fascinante mundo das ciências e tecnologia. A dramaturga da peça conta pra gente. A nossa ideia é porque a gente está muito acostumado que na ciência é como se fosse uma área masculina. Então, são os homens que podem mexer com tecnologia, planejar games e tal. Então, a ideia da peça é mostrar justamente o contrário. Que as meninas também podem e que elas têm espaço nesse campo tecnológico. E que, na verdade, isso não é uma coisa tão atual. Essas mulheres que a gente conta, elas já fizeram histórias na tecnologia. Então, é isso. É resgatar um lugar de mulheres que já estão estabelecidas e abrir o espaço pra que outras sonhem também em terem um futuro tecnológico. As atrizes, Thay Leão e Thaís Rosseto, inspiram o público com as personagens. As crianças recebem super bem. Não só a Luna, como a Mirtes também, que é um personagem super engraçado. A Mirtes, que, enfim, elas são duas cientistas malucas, mas que também fazem muitas coisas importantes na nossa ficção. E as crianças recebem super bem. Eu acho que ajuda em muitos sentidos. Tanto nas mulheres reais, que fazem com que as crianças olhem e falem. Caramba, essa pessoa existiu. E eu posso seguir os passos dela, posso pisar nessas pegadas pra chegar em algum lugar. E também na lúdica, que ela ri e acha engraçado. E ela fala, olha, não é tão distante de mim o que é uma cientista. E olha só a felicidade das crianças que acabaram de assistir ao espetáculo. Elas ficam empolgadas com o imaginário bem despertado. Eu achei muito bom. O que mais você gostou? Ah, eu gostei que quando a menina quis inventar, sonhou em fazer, criar um óculos, um óculos que é uma janela para o mundo. Eu gostei da parte que falou que as mulheres podem salvar o mundo, porque é muito verdade isso. Porque não é só os homens que podem fazer as coisas, também existem as mulheres. Foi muito bom, muito legal. Eu aprendi várias coisas lá, que todos nós podemos conseguir alguma coisa, coisa, se a gente se esforçar. O Teatro Móvel já levou cultura, arte e diversão para mais de 11 mil participantes de 15 cidades e 4 estados. Foram mais de 230 apresentações artísticas. O projeto, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, é realizado pelo Ministério da Cidadania. E não é aberto ao público em geral. Apenas algumas escolas e algumas entidades educacionais foram presenteadas com agendamento para assistir a peça. Como ele é um projeto itinerante, é muito importante que quando ele chegue nas cidades, ele já tenha esse agendamento feito para não correr o risco das sessões serem vazias e não atingir o público, que é o nosso foco, que são as crianças das redes municipais e estaduais. Bom, esse meu novo projeto se chama Arta de Dona Milo. Devido à destruição causada por perito, o cachorro da Dona Milo, que todos os dias vai lá na horta dela e pega alguma coisa nova, eu pensei que nós poderíamos construir para ela uma horta suspensa assim.